Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Boa noite, boa noite. Tapa-me o V-Bay. Tapa-me o V-Bay. Tapa-me o V-Bay. Tapa-me o V-Bay. Acho que tá bom, né? Então vamos pro game play de hoje. Vamos jogar Hogwarts Legacy. Vamos continuar aqui nossa jornada com o Remianos na Sonserina. Então vamos lá para o jogo. Deixa eu ver como então o som está muito baixo aqui. Acho que agora está bom. Beleza. Está tudo bem, está tudo normal. Vamos lá para uns tequilas. Vamos lá para o ciclo da sessão reservada. Vamos lá para o ciclo da sessão reservada. Vamos lá para o ciclo da sessão reservada. Vamos lá para o ciclo. Quer buscar meu dia? Tem nada por aqui. Agora que eu vi, estou saindo de noite para o castelo. Então, câmera... Reveio! Lumos! A nossa menor ideia de onde seja disso aqui ainda. Mas vamos embora. Vamos lá procurar... Mais pessoas. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Caraca, a câmera está lá em cima esse negócio. Onde eu vou subir. Tá bom. Tá bom. Subindo. Acho que essa escada aqui não termina nunca. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tempo de embologia de Hobbes. Reconhecimento sem planabilidade. Campo de embologia. Hobbes. Considido de Apleta. Premiação especial. Norte de Bufaluva de 7 ano. Mirabel. O que será que esse negócio? O que será que esse negócio... O que será que esse negócio... O que será que esse negócio? Essa é uma das bexigas da Zenobia. Essa é uma das bexigas da Zenobia. Não entendo o motivo de tanto alvoroço. Revele-o. Mais cima. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Revele-o. Beleza. Avada Kedrava. E aí Akai. Tudo bom? Bom que você tá. Tudo bem? Tudo bom. Tudo na paz. Jogando um pouquinho de Hogwarts aqui. Pela Sonserina. O que você vai fazer? Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Onde fica esse lugar? Dour de cabeça maldita. Mas é vida e tudo. Eita. Mas já tomou remédio, mano? Tomou remédio. Descansa um pouco também. Vai relaxar. Eu tô bem, apesar do calor Tô bem, dá pra sobreviver Tá de toda com dor de cabeça Tomar o remédio não passou, louco, mano Uma ruim, senhora Tomar o remédio, mas não se não De ajuda Achei mais um Falta quantos? Três ainda, caraca Deixa eu começar a vender as coisas, tá louco Pode ter alguma coisa aqui Nada Corre, 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 corre Desce mais escala Meu Deus, meu carinha Preciso de fazer academia Tanto que sobe dessas escadas, essas escolas Ai, carinha corre, tá por aqui já Acho que vou ter que subir Acho que tem alguma coisa aqui embaixo Acho que vou ter que subir mais ainda Beleza Sobe, 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 sobe Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola E ver se acha as bexigas da Zenobia Eita, tem gente aqui Revelio Modelo de Quiromancia 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 Desmarcado para ajudar estudantes a praticar Quiromancia Depende do ângulo de leitura da semana Pode ter uma linha da vida considerável Ou provavelmente vai morrer em breve Estou louco A gente é bem vindo a professora Tá Subir aqui pra quê? Pra nada Pra descer, né Já que tem mais nada por aqui Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola E ver se acha as bexigas da Zenobia Tá, aqui não me ajudou muito Vamos ver por aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante Eita Acho que eu descobri o segredo Zero, um, dois, três Um, cinco, não é quatro Um, dois, três, quatro Isso aqui é um quê? Protego Lúmus Depois da cobrinha Vamos ver Isso aqui Um, zero Quatro, três, é Esse bicho estranho aqui Lúmus Protego É, três, é, zero, um, dois, três Ah, tá Essa é Da hora Gostei, gostei, gostei Revelio Revelio Eita Prela Os equipamentos Estão cheios Inventário Vamos mostrar uma coisa fora Equipamento 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 tirar essas coisinhas isso aqui aumenta vou mudar essa cor aqui pelo amor de Deus as suas trevas repete repete também vou tirar mais um óculos daqui que é outro óculos que é caro prender isso aqui prender não destruir acho que depois eu volto para fazer essas missões aqui provavelmente vou pegar mais material não quero ficar perdendo atoa legal outra hora a gente volta aqui não tem espaço para na minha bolsa não quero fazer alguma coisa fora eu subi não tem nada ah que safadinho tá agora foto útil partindo para outra aventura é ah é o último vamos lá não tem escola nem tira atrás chega vou devolver provavelmente não mal trampo mano a porta melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia tem o que falar com ela Zenobia o casteto tem o que falar com ela atormentar o professor pode devolver as minhas bexigas sim é claro não acho que vou ficar com elas decidi ficar com elas isso é para você aprender a não empestear os seus colegas que? você vai ficar com a minha linda coleção? exatamente sim achado não é roubado sabia você é tão cruel quanto os outros odeio essa escola vocês vão se arrepender quando eu aprender mais feitiços tá bom? alguém alguma coisa? equipamento? mano essas cabas que é tudo bizarro é tudo bizarro tinha mais coisa aqui para ver eita homem de defesa até que é bonitinha sua roupa aqui feio 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 é vermelho com a minha roupinha lindinha vai ficar com isso aqui agora vou dar uma olhazinha até agora que eu tenho pegar muito mais ataque agora eu vou usar esse e óbvio vou colocar a minha roupinha de comissão da morte legal até vou colocar a capuz mas só no meu cabelinho isso que eu odeio coleção vamos ver o que mais tem de coleção aqui cabe de parinha edições da conjurações ok página de revelo revelo beleza simbora para a missão segredo dação reservada eu tenho incêndio toda pra ir embora simbora revelio esqueletos agueiro esqueleto de uma fênix irlandesa ou agueiro uma ave muito tímida que prevê a chegada da churri cujo canto costumava significar um presagio com morte calaco por isso tem o com a cana sebastião aí está você eu esperava encontrar você eu estava no três vassouras depois do ataque do trasgo e viu o que aconteceu com o Hulk o de Harlow poucos alunos chamam a atenção de Victor o que aconteceu parece que ele está trabalhando com o Bramrock que quer uma coisa que encontrei em Gringotes Bramrock e quando você foi a Gringotes nós fomos parar lá depois do ataque do dragão é uma longa história o Fig tinha uma chave de portal uma chave de portal para Gringotes não entendi nem eu entendi direito e eu estava lá enfim acabamos em um cofre antigo onde achamos um mapa que indica o caminho até a sessão reservada não está falando sério estou sim o professor Fig insistiu para eu não contar a ninguém sobre isso e acho que eu já falei demais essa musiquinha aí no fundo o que aconteceu? a madame Scribner não gosta nem um pouco de atividades clandestinas entre seus preciosos livros então evite-a a todo custo tem os nossos desentendimentos mas eu consigo lidar com ela você pode não ter tanta sorte tá ok então vamos ver na noite agradeço Sebastián até mais tarde se embora Sebastián estamos aqui tá vendo? temos que alcançar aquela porta e esses monitores irritantes adorariam nos entregar para Scribner então não deixe que nos vejam entendeu? eu sei andar de fininho vamos espera tem um feitiço que é melhor saber o feitiço da desilusão ele é bom para chegar a lugares onde você não deve ir quando lançá-lo você vai parecer só um truque de luz isso enquanto você mantiver a distância e ficar em silêncio tá dizendo que eu posso mesmo ficar invisível? mais ou menos isso não é tão infalível quanto uma capa mas elas são caras e os feitiços são de graça experimenta beleza mais um troca a posta aqui por enquanto não é tão infalível Não, não, não. Não, não, não. Não vou ficar mais quieto que o Droga. A bibliotecária ainda está aqui. Rápido, atrás da estante. Droga. Você me disse que a bibliotecária já teria ido embora. Eu disse que havia uma chance, mas não tem problema. Está vendo a mesa dela ali atrás? A chave está na gaveta daquela mesa. Escuta, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma distração para tirar ela do caminho. Você foca em pegar a chave. Eu te encontro em frente à sessão reservada. Espera, para que uma chave? Não tem um feitiço para isso? A Lohomora? Eu sempre entrava assim. Mas a bibliotecária percebeu que eu sabia esse feitiço e lançou uma magia anti-Alohomora na fechadura. Só resta essa chave. Mas não se preocupe. Eu disse que você entraria e eu cumpro o que eu prometo. Pode confiar. Tem alguém aí? É você, pirraça. A chave está aqui. Minha nossa, que bagunça! Caraca, quase. Não foi tão difícil, afinal. Hora de procurar o livro. Foi quase que ela me pegou. Ah, esse foi encantado para parecer mais útil do que é. Já me enganou duas vezes. Nunca julgue um tomo pela capa. Use feitiço básico. Costumam afetar para atrair figuras autoritárias. Domingos é o local desejado. Modo mira. Revelar o dicionário de feitiço. Ok. Ok. Não deixe que ela veja você. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É velho. Tá certo, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. meu, toda vez que eu venho tá escuro. Deixa eu calhar um pouco aqui. Toda vez que eu vou mexer nessa configuração. Acho que aqui tá bom. É isso? Deixa eu colocar o Lumos aqui de volta. Vamos jogar mais coisa fora. Essa aqui já é mais bonitinha. Vamos colocar. Opa! Isso aqui aumentando o ataque. Vamos jogar alguma coisa fora aqui. Vamos jogar essa aqui fora. O que mais tem? As texturas de cabelo que eu não tenho especial. Cachecol. Também não. O óculos. Veio aí. Deixa eu dar essa aqui fora. Beleza. O que é isso? Vamos abrir o baú aqui. E eu ganho nos óculos. legal. Revele! Onde será que vai dar? O Ateneu. Lumos. Revele. Tá Tá Talvez Ah Tem que despertar aquela runa ali Que runa ali Lumos Accio Que desperta Hum Será, será Mira ali É só isso Tem vários tipos de magia Lumos Guarda os apóstolos Não era justo a espera Protego Levioso Accio Protego Não 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 Caraca Sabe da de magia ancestral acumulada Atacar e ao parar um ataque adversário com um plus de mais de 10 a 60 vezes sentidos gera voos de magia ancestral Colete outros para preencher seu medidor de magia ancestral e recuperar um pouco de vida Bacana Bacana Quando Quando ao menos um segmento de magia ancestral estiver cheio você pode lançar aqueles A lançar ataques devastadores de magia ancestral que causam dano massivo e quebram o petito escudo Eu sou da N1 Mas R1 quanto vi sob a cabeça do inimigo Beleza Beleza Preciso de vida Ah não Incendio Levioso Levioso Incendio Levioso Revalho Revalho Build debaixo não dá pra fazer nada, quase que eu caio aqui não tem nada pra fazer nada esse deve ser o caminho, mas pra onde? não eu acho que a gente fica fusing estou quase lá, é melhor eu manter a calma beleza, poção obrigado, dá tanto poção porque alguma coisa vai acontecer é, vai acontecer levioso 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 accio levioso levioso eita vamos lá, amigo levioso incendio então, era um livro tudo isso pra pegar um livro? sério isso o livro o livro beleza, né? esse é o livro? pegar o livrozinho e está aí, está aí ninha aí está está aí ninha e aí sem água triste a chuva está chovendo está chovendo isso sim que é bruxa, hein? está aí é Paginha da criança E será que é a peça? Senhora Morganek, bem-vinda. Professor Rokud, Professor Bacar. Soube que você está se adaptando bem à vida em Hogwarts. Estou sim. Fico feliz, ainda mais diante da sua situação inusitada começando no quinto ano. Por coincidência, eu também comecei em Hogwarts no quinto ano. Nunca soube de outro caso assim. Senhorita Morganek, quando nos falamos ontem depois da aula, você perguntou sobre os belos redemoinhos que viu anos atrás quando visitamos seu vilarejo? Eu reconheci todos vocês na hora. Nem sei como agradecer pelo que fizeram. Ela é ela mesma. Que bom que ajudamos. E sim, eu vi redemoinhos de magia naquele dia por toda parte. Meu pai insiste que era coisa da minha imaginação, mas parecia bem real pra mim. Não era a sua imaginação. Percival? O Professor Rakan também os vê, mas nunca soubemos de ninguém mais. Eu não entendo. O que são eles? Os sussurros ou rastros que aparecem quando uma forma específica de magia ancestral é usada. Magia ancestral? Poucas pessoas são capazes de usá-la. Hogwarts em si é uma fortaleza de magia ancestral. Se eu consigo ver rastros de magia ancestral, então quer dizer que eu posso usá-la? Com o treinamento adequado. Mas não vamos nos precipitar, senhorita Morkanak. Antes que possa receber o treinamento, você tem que dominar tudo o que Hogwarts tem a oferecer. Uma magia poderosa como essa faz grande estrago nas mãos erradas. Poucos indivíduos deveriam poder usá-la. Sendo assim, pedimos que você não fale com ninguém sobre o que conversamos aqui hoje. Ela não prometeu. Ou seja, será que ela fez no futuro? Prevejo tretas. Sebastião. Entrando escondido na sessão reservada? De novo? Achei que já tinha desistido dessa travessura. Claramente, as detenções não bastam. Receio ter que informar isso ao diretor. Mas... Bom, de qualquer forma, o birraça me informou que você não estava sozinho hoje. Se alguém te forçou a isso, é melhor me contar. Você é inteligente. Não desperdice isso. Não tinha mais ninguém. Vem sozinho. Ah, Sebastião. O que seu tio vai dizer? Ah, Sebastião foi fiel. Não vai passar de boa alguma coisa? Opa, e aí, Tsubaki. Tudo bom? O que você tá? Tudo bom? Tudo na paz? Eu vou pegar uma costa e vou deixar aqui pra trás. Cadê? Eita! Obrigado pelos 5 bits. É, então, André. Não chegou meu aparelhinho. Vai chegar só amanhã. É que eu jogava pelo videogame. Aí eu não consigo ouvir ainda. Mas meu aparelhinho vai chegar amanhã. É, eu vou conseguir conectar. Mas eu agradeço de coração pelos 5 bits, viu? Vai colocar uma faca. Isso, exatamente. Vai ter um fio... Um videogame com a TV. Os dois vão ligar pelo notebook. Aí, finalmente, eu vou poder ouvir vocês. E poder ouvir os resgates, né? Que eu coloquei vários resgates aí. E... Também vai ter os coisinhas de bits. Pra gastar. Então, realmente, a partir de amanhã... Vai dar bom. Cadê os negócios que eu deixei pra trás? Será que eu deixei pra trás, né? Eu lembro de ter deixado um livro pra trás. Agora eu não lembro. Enfim, pra lá eu sei que não vai ter. Vou jogar mais coisa fora. Que não tem espaço pra nada. Eita... Eita... É feio? É. É muito feio. Mas vai ajudar na defesa? Bastante. Então... Bata o melhor. Vou jogar uma coisinha fora. Extraordinário. Magnífico. Ó isso aqui. Vou ficar querendo ver o que eu vou ganhar aqui. Eles podiam deixar pra pegar quantas coisas quiser. Ainda vai ficar feio. Ficar jogando coisa fora. Não tem coisa aqui na frente do local, não. Só quero... Só quero o meu livrinho que eu deixei pra trás. Eu vou ficar sem um livro, então. E você tava na live? Wittsbach Tava jogando... Normalmente faz chasteira O que joga isso ai? Eu não conhecia O Witts... Jake Tudo horrível Ah verdade Aquele jogo que vocês tavam jogando nas buchas Tipo, tava fazendo poções Ah verdade Lembrei, eu tava lá na live Verdade Dá problema com quantas pessoas tem? Dá problema com quatro também? Tipo, Vcook? Um, quatro Ah é, daora Remotipay também dá Olha ai sim Eu vou dar uma olhada nesse jogo Deve trazer matiscordem tanto entre os amigos Reveio O da cozinha Eu xinguei tanto Os meus irmãos Vou jogar logo com eles Aumentando a merda Vai conseguir pegar a chave de jogo também Aí sim Em Ah, mais ou menos ainda Tô aprendendo algumas coisas Viu? Ainda pra mim é muita coisa nova Comecei que faz uns 20 dias Acho que faz um mês Daqui uma semana Ah, mas só pega Só pega pro console, né? Então Eu tenho a Steam Essas coisas Eu vou ver Se eu consigo Aqui o livro Cadê o livro? Aí eu vou ver se dá pra Qual é que tá Ah, esse livro aqui dá pra pegar? Eu ia correr atrás dele pra nada Essa missão é do livro Da menina doida, né? Ela mesma Sim, sim Eu comecei Na quarta Na quarta da terça Aí eu já fui pegar o livro dela Eu fui voltar pra ver se tinha mais um livro pra pegar Mas não tinha não Eu vou encontrar lá o professor Figg Pra contar a história que eu vi